...de Deus que entra em nossa vida e nos faz perfeitos, faz-nos mortal, de dentro de nós o chefe novo, faz de dentro de nós, percebemos que sem o Vinho, sem o Espírito Santo, você vai se ferruinar, você não vai fazer outro gosto a não ser, um gosto de pé, mas quando o Vinho não vai dar dentro do frente, pode ser outro e velho, pode ser outro e novo, ele vai fazer alguma coisa dentro de nós, aleluia, aleluia, o Vinho produz muita coisa, o Vinho mexe com a nossa alma. O Vinho, quando ele é pronunciado nos dias de hoje, o Vinho de hoje, irmãos, tem uma grande diferença do Vinho do passado, o Vinho antigo, que vem do hebraico, e Vinho, significava o suco da uva, amassado, aquele pisado, aquele que foi espremido, ele foi colado, foi colocado dentro de um barril, o Vinho puro do suco da uva, não tinha o processo de pôr um pouquinho de álcool dentro dele, para ficar mais gostoso, não tinha o processo de fazer com que o Vinho fosse produzido em grande escala, o Vinho era produzido, não em grande escala, mas em média escala, era feito a quantidade certa para ser usado pelos sacerdotes, para ser usado como um guento, para ser usado nos momentos de alegria e de fé.